Hello everybody! Hello everybody! Dá um oi direito! Oi pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Eu e ele, ele e eu Novamente, mais um Outra vez, mais outro E o vídeo é... esqueci o nome do vídeo Desafio do beijo Desafio do beijo, isso mesmo A gente não vai se beijar, tá gente? Não se preocupe Ele adora me beijar, né? Dá pra ver nos vídeos lá do canal Que é de hoje, quem não viu, deixa aqui embaixo Né? Sempre me agarra loucamente Pra fazer os vídeos Ó, viu? É o imã Tá, continuando É o desafio do beijo A gente vai ter que usar essa vendinha assim E cada um vai Pegar um objeto Pegar cinco objetos E fazer o outro E o outro tem que beijar E adivinhar, né? O que que é O que que é É, isso Ó Primeiro objeto é esse aqui? Tu vai deixar marcado com essa coisa aí? Por que? Ó Ó Que bonitinho Ficou a marca do beijo Pode beijar de novo? Não, só tem uma chance Não Não Vou te dar outra vez Vou deixar tu beijar de novo Não vai acertar Não vai acertar Não vai acertar Não vou mesmo Qual que é? Não sei Não sabe O que que é? É o quadro O que que é? O que é o quadro? O que é o que é? Nossa, sujou tudo o meu quadro O que é que é que é isso? Zero, zero Errou Mas eu tripé pra me beijar agora essa foto Então Vou te dar outra chance Eu beijo, pare Deixa o negócio parado e eu beijo É hoje Errou Ooooo É ovo de água Caralho Isso é muito ruim Opa Deu? Deu É um pelúcia É um pelúcia É um pelúcia Até que enfia Você que tomou uma Iiii Iiii Foi 3 né? De 3? 3 1 Calma Você tem 1 De 3 ela acertou 1 Tá bom né? São 5 Tem mais 2 Deu? Minha bolsa Ele vai pra aquele lado e ele acha que eu não senti o vento dele passando aqui Ah ela sobe Ela sobe porque ela sabia onde eu ia ir E não E houve barulho também de couro 4 Sei lá 4 Então Deu? 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 Deu Deu? E aí? É meu espelho Meu espelho O que? Meu espelho Errooo Nossa bichinho feio 2 2 2 De 5 eu acerto 2 Agora você Deu O objeto O objeto O que que é? Chegou nem perto dele Chegou nem perto? Claro que chegou Deu Não sei Parece Uma almofada Não Uma esponja Não Que nojo Que nojo Por que ela é nova? Segundo objeto Ninguém vai enxergar Nem deu pra sentir? Que saco Ai de novo Vem tu encosta aqui Vai comer o negócio Vai comer o negócio Um grampo só Acertou Desgraçado Só acertou quantos? Dois? Dois Terceiro Vem Ai de novo Mais um O que que é? É um Uma Sei lá Uma escultorinha Alguma coisa Mas tem que falar Que escultorinha que é? Ah vou saber Que escultorinha que é Ah A escultorinha Tá não sei qual que é É uma daquelas Que fica ali no canto A parede Mas o que que é Aquelas coisas que fica ali? Ah eu não sei O único que eu lembro É aquele engrandão Que eu dei pra enxer Ah Errou É a galinha pintadinha Ah Por que que eu tenho Uma galinha pintadinha? Ah Porque é a do aniversário Do meu sobrinho Ah do que? Corta o objeto O que que é isso? O que que é isso? A parede é o Beto Eu não to nem com o negocio ai É um creme Não 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 Mas hoje a dor Ah Tu Eu cheguei o cheiro do Do benguei Liga pra eles o que que é benguei Benguei é o tipo Um gelol Que tem lá Do estados do rite Quinto objeto E ultimo Cadê o biquinho? E aí? Ah, agora eu sobro. Sabe? Não sei. Não sei. Não sei... Não sei. Ah, só me agora sobro mesmo. Sabe? Não sei, é Stacks. Não. É a câmera. Eu abri assim. Ah, mas tu sabe que ela abre. Pra botar o celular. Tu já viu ela? Já mexeu nela? Ah, como eu conheço? Ganhei! We are the champions, my friend. Au! Me empurra! Ganhei de novo! Ganhei de novo! Ganhei de novo! Yeeeey! O que eu tenho com você? Tu é ruim! Hã? Agora rolou um beijo de verdade. Né? Então é isso, gente. Eu ganhei noventinho. Não fica triste, neném. Próximo eu deixo tu ganhar, tá bom? Ai, ai. Então é isso. Eu ganhei de novo. Ganhei porque eu deixei tu ganhar. Mentira. Eu podia ter aceitado. Eu não aceitei porque eu não fiz. Simples assim. Você viram, né? Aquele valor que ele não sabia o que era. Agora que eu sabia. Eu só tava dando uma chance pra ti. Pra mim? É? Eu ganhei. Por que dando uma chance pra mim? Pra te ganhar. De novo? Mais uma vez? Porque tu é ruim? Não. Porque eu gosto de deixar tu ganhar. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar um joinha aí pra ajudar na divulgação. Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. E se alguém tiver alguma sugestão de vídeo que eu quero ver aqui no canal. Seja como nós dois. Seja só eu. Seja só ele. Né? É. Vou deixar o canal do Alisson aqui em baixo. Porque ele tem um canal agora. Êêêê. Vou deixar o link do canal dele aqui em baixo. Pra quem quiser seguir. E os vídeos são bem legais. E eu sempre tô nos vídeos também. Então quem quiser me ver por lá também. Corre lá pra ver. Né? Ok. Beijinhos. E até a próxima. Tchau. Eu ganhei. 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 Eu ganhei.